Os caras pegou o jogo vazado, né? Tipo, nas escondidas. Ah, vai sair ainda. Porque do nada, todo mundo parou de falar dele, mano. Eu fiquei, caralho, será que deu errado? O inimigo atacou o primeiro. Caralho, mano. O objetivo do aqui é nosso. Opa, tem um. Ai, é um bado. Cê da puta. Ah, caralho, dá um monte. Caralho, pensei que era inimigo ali nessa... Caralho, mano. Não tô enxergando ninguém, cara, mas... Caralho. Caralho. O cara tá em cima, deve tá mocosado em algum canto. Caralho, gente. Tem um monte de gente aqui. Cadê esses caras? Caralho, gente. Tá puta, mano. Não tô agora, não. Gabundo. Vai gabundo. Tem mais vagabundo? Olha ali o outro vagabundo, ó. Vai mamar, ó. Eu que vou mamar essa porra. Ai. Tira o bunda, mano. Não é possível. Ai. Caralho da puta, mano. Caralho, tem um cara aqui, ó. Mocosado, ó. Caralho, gente. Tô ouvindo. O fato é que ele tá me vendo arrombado da porra. Ó, o outro pulou no riacho. Calma. Calma. Não, beleza. Fica em paz. Cadê o que pulou na aguinha aqui? Ele acha que... Caralho, mano. Ah, eu ramelei. Não ramelei. Não ramelei. Não ramelei. Aqui tem gente. Se tem um corpo... Tem candango aqui. Eu tô ouvindo. Tô ouvindo. Tô ouvindo, eu tô ouvindo, filho. Baixo, filha da puta. Tá aqui embaixo, ó. Ai, caralho. Vou morrer. Caralho, tá... Onde que tá esses caras, mano? Ah, tá tudo na casa do lado. Não. É, tão tudo aqui, ó. Ó o elemento surpresa chegando, ó. 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 Ó o elemento surpresa. Caralho, mano. Ele tá aqui em cima, ó. Bom trabalho. Tomamos o objetivo de arme. Tô falando? Não tô falando. Não tô falando. O objetivo do que é nosso agora, soldados. Caralho. O vídeo do forte da porra. Desce. Tem mais gente aqui, mano. Eles entraram ali, ó. Não tem nada, essa porra. Tá que pariu. Não é bom campeirar? Não é bom campeirar? Não tem nada, usa a cura. Vai vir mais. Ih, caralho. Ó, vai vir, ó. Vai vir, vai vir. E aí? E aí? 2 ampers para explodir essa porra não, não tem não, estou burro Luiz Fominha, Pua tem um cara aqui dentro não, não tem um cara aqui não, não tem um cara aqui O que for me? Ah, arrombado. O que é que é nóis, guerreiro? Eu e você, você e eu. O cara deve estar em cima. Caralho. Vente na água aqui, rapaz. Ah, eu sabia. Ele veio da água. Tentar ir por aqui, mocosar as casas ali, mas tá foda. Por que você tá deitado aí, guerreiro? Cara, tá cheio de gente aqui. Ó. Vocês viram, mano? Pulo do gato, virei pra trás. Mortal carpado. Ai. Agora eu morri. Agora eu morri, agora eu morri. Ah, não. Ah, não. Como é que a gente tá perdendo o eco, mano? Não é possível, velho. Ó, tá vindo. É amigo. Tá aqui. Ai, caralho. Ai, calmou. Calma, ô, filho. Oxi. Caralho, o time invade a porra da bandeira. Tudo peidão. Cadê? Arrombado. Como é que eu subo agora? Pera, eu vou adicionar. Pera. Filha da puta. Mano, essa delta, a gente vai me nas costas, ó. Caralho. Mentira aqui no acervi. Ai, caralho. Ua. Não é possível. Filha da puta. Os caralho do time não andam não, mano. Aqui em cima... Tá em cima, tá em cima, time. Filha da puta. Tem mais gente aqui, mano. Filha da puta tá lá indo. Joga essa porra, mano. Porra, é dois anos pra julgar, ó. Filha da puta. Filha da puta. Nossa, perdemos ainda. Quer ver? Caralho, não acredito nisso. Caralho, da onde, mano? Não acredito. Caralho, olha isso, mano. Puta, ganhando. Cara, eu fiz 47 kills. Não é possível.